Na BR-116, em Catuji, um homem morreu depois de uma batida entre duas carretas. Segundo informações, a pista ficou interditada nos dois sentidos. Olha só, olha só. O outro acidente foi na comunidade dos Moraes. O Fantoni Peço gravou material pra gente, vai falar aqui, Fantoni. Uma pessoa morreu na batida entre duas carretas na BR-116, no município de Catuji. O acidente aconteceu na tarde de ontem e a Polícia Rodoviária Federal vai fazer um levantamento no local para saber o que provocou esse acidente. A carga de um dos veículos espalhou sobre a pista e populares aproveitaram para fazer o saque. Um dos veículos pegou fogo e provocou também um incêndio na vegetação seca à margem da pista. Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para poder apagar o incêndio e permitir que as equipes de resgate retirassem os veículos para a liberação da pista. Houve a formação de filas longas, aproximadamente 3 quilômetros, dos dois lados da rodovia. O problema é que no mesmo momento em que a PRF deslocava para registrar esse acidente, um outro aconteceu mais adiante, na comunidade dos Moraes. Nesse, apenas ferimentos dos passageiros dos veículos envolvidos, mas também causou congestionamento e longas filas. Esses são os detalhes de dois acidentes que aconteceram na BR-116, quase que no mesmo momento no final da tarde de ontem, na cidade de Catuji. Antônio Peço para o Balanço Geral. É, triste.